Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game O que foi, Maninho? Meu pé Tá doendo? Nossa, demais Hein, pai? Hein? Pai, o pé dela tá doendo Eu magiquei meu pé Desceu, Maria, com o pé Eu tava molhado ali E daí eu... Vem aqui o pé pra me ver, deixa eu ver Você é médico, pai? Às vezes, né? Quando alguém precisa da minha ajuda Cadê o pé machucado? Tá aqui, ó, meu dedão tá inchado, tá vendo? Consegue fazer uma massagem, pai? Ficou até roxo aqui, ó Sinta ali, Maria, pra ele fazer uma massagem Faz uma massagem aqui Deixa eu ver Tá inchado, né? Tá até roxo, olha aqui, ó Põe aqui o pé, aqui pra me ver Tá vendo que tá roxo aqui? É verdade O pézinho dela é bonito, né? O que você acha, pai? Eu acho bonito Você virou manicure também agora, pai? Às vezes também Quando precisa, né? É, quando precisa eu sou um pouco de manicure Tá doendo Você é o cara, pai Reza a massagenzinha Onde é a massagem? Onde é que tá doendo aqui? É aí mesmo, uhum O que você tá achando da massagem? Tá gostoso Acabei de tomar um banho Tô suando não, hein, rapaziada Toma um banho, pai É aqui que tá doendo, Maria? Se você for treinar a perna Eu acho que não era boa não treinar a perna hoje não É, se você quiser me ajudar, eu te ajudo Eu te ajudo Você me ajuda, então Demorou, então Vamos lá? Antes disso, acho que você tinha que analisar o shape dela Pode ir Demorou Já fez já a massagem? Tá fazendo outro pra não ficar com, né? Não parece que tá machucado, né? Tá, ó Tá roxo aqui, tá vendo? É quente Ah, é verdade É aqui que tá machucado Pode crer Demorou Vamos lá analisar o shape dela Vamos? Bora Nara, vem cá, Nara Su? É? Pode analisar o seu shape agora? Não Nada disso Por quê? Não ficou não A mesma razão de sempre Tá nada gorda, Nara? De uma data Vai lá, Maria, que eu tô indo Deixa de falar que eu tô gorda Não, mas acho que tá vindo um togurito aí, não? Togurito! Não tá? Eu não dei Ó, lá no nosso quarto cabe um berço, viu? O quê? Um berço Pra colocar os toguritos Entendeu? Entendeu? Mas corre já a chance, Nara? Adivinha um togurito? Como assim? Não Existe uma possibilidade? Existe Por quê? Sempre existe A possibilidade pra tudo Não Mas e pra ter um togurito? Também Por quê? Vai precisar fazer coisas pra vir um togurú Sim, né? É E aí? E você também precisa fazer coisas Sim O que você tá vendo com essa cara? O que que foi? É que... Você lembra que você me perguntou, Marco? Essa lá na Lamborghini Ah, o que que eu perguntei na Lamborghini? Se eu tô ficando com o brasileiro É E você falou que também tá ficando com a minha Ah É uma brasileira? Ah É uma brasileira? Depois não se fala, Nara Não, não, não Você me deixou tímido Você me deixou tímido Vamos lá, pai? Vamos lá, Mestre Agora eu vou na missão Vai Troca de tema Droca de tema O Chapeu, você conhece ele ou o Chapeão? Oi, já vi ele várias vezes aqui na casa Oi, como é que você tá? A gente vai fazer uma missão ali Vai fazer uma missão? É Qual a missão? Analisar o shape da Maria Que missão difícil, viu? Certo Você tá preparado, pai? Tá, é uma coisa bem difícil analisar, mas Você consegue, né? Vamos lá, pai Desce lá, né? Cadê? Qual a sorte, viu? Ai, o vizinho tá no chão do caramba Tô de dia, né, irmão? Nossa, irmã Minha, a Chica tá mancando, pai Como que foi, Maria, isso daí? O que aconteceu? Você tava brincando? Tava gravando vídeo? Alguém saiu do banho Ai, tava molhado o corredor, né? Ai, eu fui no quarto Na hora que eu tava indo Ai, eu caí pra trás, escorreguei Meu joelho também machucou Então, eu tô aqui pra cuidar disso Se você quiser Meu braço, ela tá todo lado Entendeu? Entendi Se você quiser que eu cuide disso Eu tô disposto Deixa eu conversar com a Maria Um segundo aqui, pai Vem cá, Maria E aí, pai Pronto? Já conversei com ela ali E aí? Vamos lá ver o que você acha do shape Tá com medo, pai? Pode entrar? Pode entrar E aí? Mas ela tinha que estar de biquíni, né? É E agora? Pergunta pra ela Ah, mas eu acho que dá pra mim, tipo Pra generalizar o shape sem o biquíni, né? Uau Não dá? O que você falou, pai? Uau O que ela tá fazendo? Ela é... Shapeada O que ela tá fazendo? Tá mostrando o shape dela pra mim Como? Tá mostrando Como? Fala aí que jeito que eu tô mostrando De biquíni, né? De biquíni? A parte de cima? É, a parte de cima não tem a parte de cima, não Tem não? É sério? É Meu Deus Meu Deus, pai, tá mesmo Ela é shapeada, ela é linda, né? O que você acha, pai? Vai lá Não tem o que falar, né? Tá de parabéns Que nota você daria pra ela? Hoje eu vou subir um número Vou dar nota 9 pra ela Ah, não, ah É pra chegar no 10 mesmo assim Entendeu? Pra chegar no 10 O bagulho é... Tem que suar pra chegar no 10 Mas hoje eu vou dar nota 9 Porque eu não tinha visto assim muito direito Agora eu tô vendo, né? Agora você tá vendo? Uau E ela deu um emagrecido Olha a cintura dela Como que tá linda Marinha, Marinha Quantos MR tem, Marinha? 520 520, pai, o que que você acha? Outro nível, né? É isso aí, tá de parabéns Hoje eu vou dar nota 9 pra ela Vira de costa, Marinha É isso aí, é demais Hoje é nota 9 pra ela É 9? É Um dia vai chegar o dia de te dar a nota 10 Eu acho que você não vai vir a 10 hoje Porque meu pé tá machucado, né? Pode ser Eu vou cuidar dele Se você deixar ele, quem sabe Posso te dar a nota 10 Combinado Aí, ó, combinado Combinado Secai Eu vou cuidariem Secai É isso aí Secai